Boa noite. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos para mais um terço das famílias. Acordem todos vocês que estão chegando para rezar conosco. Sejam todos bem-vindos. Agradeço pela presença de cada um que hoje se dispõe a rezar conosco. Agradeço por todos que se dispõem a se reunir conosco hoje. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em cada lar neste momento. Desde já, eu peço para que vocês possam ir colocando suas intenções para o santo texto que iremos rezar hoje. Coloquemos a intenção que está em nosso coração e peçamos para que a Nossa Senhora leve todas as intenções ao Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos pelo nosso dia de hoje, pela nossa família, do que nós temos e peçamos para que Maria Santíssima sempre esteja ao nosso lado. Que ela sempre nos auxilie. Que ela sempre seja essa boa mãe que está sempre conosco. Que Maria Santíssima sempre esteja nos abençoando e nos dando a sua graça. Que ela possa ser essa boa mãe que sempre nos acompanha nos caminhos em nossa vida. E ofertemos a ela este Santo Rosário, também por todas as intenções de Seu Imaculado e Santíssimo Coração. Para que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus e sejamos sempre unidos a Ele em nossas vidas. Cada um possa colocar sua intenção e rezar conosco. Vamos todos juntos iniciar o nosso Santo Terço. Maria, leia todas as nossas intenções ao Seu Divino Filho, Jesus. Que sempre a vez de Maria interceda a Deus por nós e pelos nossos pedidos. Iniciemos o nosso Santo Terço. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos este texto que vamos rezar, meditando o mistério de vossa redenção. Concedendo, Senhor, as virtudes que são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências anexas esta santa devoção. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, para a nossa salvação desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós, foi crucificado o seu apóstolo Pilatos, padeceu e foi sepultado. Rescitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os rios e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou para os profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas levrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa infinita misericórdia e proteção. Primeiro mistério. Primeiro mistério nosso contemplamos. A agonia de Jesus, no Jardim das Oliveiras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas avrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Divino Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa infinita misericórdia e proteção. Segundo o mistério. Segundo o mistério, nós contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. E rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa infinita misericórdia e proteção. Terceiro mistério. Terceiro mistério, nós contemplamos a cruação de espinhos de nosso Senhor, Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas levrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. e por todos os séculos dos séculos. Amém. Quarto Mistério O quarto mistério nós contemplamos Jesus carregando a cruz rumo ao Calvário. Pai nosso que estás na céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, que de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto mistério. Em quinto mistério, nós contemplamos a morte de Cristo na cruz, por amor a toda a humanidade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tenha ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto de vosso ventre, entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Amém. Amém. Ave Maria, que é o Senhor é convosco. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa infinita misericórdia e proteção. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Agradecimentos. Infinitas graças os damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos, que de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais, vos agradecer, os saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos os agradados filhos de Eva. A vós suspiramos de amendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouveem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, o bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedoso, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Agradeço, queridos irmãos, por todos que se exaram comigo, que tenham todos uma excelente noite abençoada e ficarem em paz. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.